Olha só que situação delicada, né? Esse menor de idade tem apenas 15 anos. Ele teria chegado em casa na madrugada de domingo, de acordo com a mãe que tem 29 anos, que contou pra polícia o que aconteceu, ele chegou bastante alterado com sintomas de embriaguez e que também pudesse ter usado drogas. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca e começou a ameaçar a mãe. A frase é bem pesada, mas eu vou repetir. Ele disse o seguinte, segundo o boletim de ocorrência, eu vou te matar sua vagabunda. Logo depois de ter feito as ameaças, a mãe, desesperada, correu pra rua e pediu pro socorro. Socorro, alguém me ajuda? E aí os populares ajudaram essa mulher. Se aproximaram do adolescente, mas o adolescente, ele se apoderou de uma machadinha. E, inclusive, as pessoas ficaram com medo de toda a situação. Ligaram pra polícia e a polícia foi até o local. Mas antes, os populares já tentaram apaziguar toda a situação com paus, pedras, tijolos. Começou a arremessar contra esse jovem, que ficou ferido, inclusive. Foi levado logo em seguida pra uma unidade de atendimento, pra atendimento médico. E logo depois, ele foi trazido aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. Como é menor de idade, tem apenas 15 anos, ele não comete crime, mas sim um ato infracional. E agora deve ser acompanhado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Já a mãe, coitada, bastante assustada com essa situação, né? As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o programa Gui Boa Aventura. E agora deve ser acompanhado pelo Estatuto da Criança e da Criança e da Criança.